Tem um amigo no chat aqui que tá lembrando uma coisa que quando eu vi eu não acreditei e eu não coloquei no tema, não coloquei nada, mas assim, cara, são coisas que obviamente a gente não sabe o motivo, não sabe a razão, não sabe a circunstância, mas que cara, é um pouco assustador, eu nem sei se vocês estão sabendo, Ricardo e Rodrigo, mas o Isla tirou todas as fotos com camisa do Flamengo do Instagram. Cara, Perrotinha, cara, o que que tá acontecendo? Cara, eu acho que o Isla tá passando por um momento psicológico bem complicado desde que ele se separou. E eu não sei, sinceramente, agora falando bem sério, eu sigo até o Isla, mas eu não me recordo de muitas fotos com camisa do Flamengo, não me recordo mesmo, tô falando sério. É, eu não sigo. Então, eu literalmente, assim, essa acusação de que o cara apagou todas as fotos dele com camisa do Flamengo, de repente tinha uma foto e de repente era com a ex-esposa, eu não sei, entendeu? Então é muito difícil de eu chegar agora de cabeça, eu não vou lembrar de jeito nenhum. Eu não olhei o feed dele pra poder dizer, mas assim, se forem várias fotos, se realmente fossem várias fotos... É um alerta? Pode ser um sinalzinho ruim, né, irmão? O Chico Rosa colocou, ele tinha umas duas fotos. É, então, de repente, cara, de repente é uma foto com a ex-mulher ainda, se bobear do lado, aí o cara tirou a foto, que porra, é foda. Tanto é que ele fez uma postagem no Stories dizendo que os tempos ruins já passaram, entendeu? E aí, poxa, pode ser isso, pode ser muito associado a isso. Cara, é a mãe dos filhos dele, e assim, cara, ele deve estar longe dos filhos, não é fácil, cara. Pra quem é pai aí, pra quem é mãe, imagina ficar longe dos filhos, né, e os filhos estarem morando num outro país, né, porque ela regressou pro país de origem deles. Então, eu não sei se ela era chilena, e eu não sei se ela era europeia. Porra, eu acho que ela é europeia, cara. Eu também acho que ela era europeia, provavelmente espanhola, né? Porra, posso falar com isso? Não, desculpa, mas por que esse provavelmente espanhola? Porque ele acha que não tem isso. Isso deu um chute assim, provavelmente espanhola, ele nunca jogou na Espanha, tá ligado? Pois é, e eu não sei por que eu falei isso. Vai ver é boliviana, tá ligado? Mas foi bom, espanhola foi bom, vai. É, foi muito bom, lembrei das fotos que eu vi. Mas, enfim. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, velho, pode ser tcheca, o que vocês acham? Pra tcheca também ser. Tcheca são bonitas, cara. Tcheca são super bonitas, né? Eu pensei outra... É, foda. Mas, enfim. Tcheca, é. Sei lá por que eu falei isso, cara. Eu não sei, eu não sei. A minha cabeça hoje tá meio doente. Não sei por que. Só hoje, inclusive. Rodrigo, é um sinal de alerta o cara tirar as imagens, por mais que seja uma, duas, três, trinta, é um sinal de alerta de que o futuro do Isla no Flamengo está acabando? Tem outras fotos. Eu não acompanho jogador de futebol, sendo bem sincero, eu não sigo jogador de futebol. Não tenho esse interesse com todo respeito. Mas aí é uma notícia, né? O jogador que deleta todas as fotos com a camisa do clube em que ele joga, normalmente o jogador vai lá e bota logo na foto principal ali, foto de perfil com a camisa e tal. Cara, sei lá. É porque, mano, é muito complexo, mano. O cara é uma parada muito pessoal. Aí envolve, pode envolver depressão. O cara é como perrotadíssima, né? Família, né, cara? Aí, de repente, o cara vai lá, surta, olha a visão de foto, aí tá... Porque o torcedor do Flamengo, tu acha que não chega no cara? Tem jogador que consegue uma blindagem legal, mas tu acha que... O cara pensa assim, pô, dona m... Minha mulher me deixou e parará, pão doce e tal, tal. E eu tô aqui no clube, a torcida me odeia, tá ligado? A torcida tá pedindo um moleque da base, estão pra contratar agora o Daniel Alves. Eu sou um jogador da seleção chilena e os caras me tratam aqui igual... Tentando pensar com a cabeça dele. E, de repente, chegou num momento ali de impulso, apagou a p... das fotos todas. Quem nunca, né, parceiro? Saiu uma notícia hoje mais cedo. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Foi na UOL, né, no portal da UOL, pelo Igor Siqueira. Foi de manhã, foi nove e meia da manhã, dizendo que os clubes do Rio de Janeiro e a Fergie iriam discutir hoje a proposta da Globo pelo pay-per-view do Campeonato Carioca. Como, né, todos vocês sabem, né, Perrotinha? Agora a lei do mandante, né, de fato virou lei. Então, teria essa reunião hoje entre os clubes e a Fergie para discutir a proposta da Globo pelo pay-per-view do Campeonato Carioca. Notícia da manhã de hoje. E, agora há pouco, o repórter Vendê Casagrande postou dizendo que a reunião aconteceu na Fergie com os representantes dos clubes da Série A do Campeonato Carioca. E o resumo da proposta de três anos da Globo para o estadual, só pelo Premier, de um percentual sobre a base de assinantes, mais pagamento dos valores em aberto de 2020, mais quitação por parte da Fergie dos valores devidos pela Globo no processo judicial. Os valores não foram falados. Falaram apenas só o que o percentual sobre os valores da base de assinantes do Rio de Janeiro, mais o valor em aberto de 2020, é uma cerca de sete milhões de reais que transmitiu, mas não pagou. Mas a Fergie teria que desistir do processo judicial, que ela já ganhou, inclusive, na primeira instância. Aí ele perguntou à fonte se a oferta da TV Globo foi bem vista pelos participantes da reunião e a resposta foi não. Só de sentença, a Globo tem condenação de mais de 150 milhões de reais. Como vai abrir mão disso? Ou seja, pelo Flamengo, o representante foi o vice-presidente de Relações Externas do clube, Luiz Eduardo Batista, mais conhecido como amigo do Alain. Enfim, Perrotinha, essa questão da Globo tentando um acordo com os clubes cariocas da Série A. E essa questão da festa já ter vencido em primeira instância o primeiro ação judicial. Como é que você vê esse futuro do Campeonato Carioca em relação à Série A do Campeonato Estadual e à Rede Globo com o pacote Premier? Você vê futuro de transmissão ou você vê a Lei do Mandante pisando com força nessa situação a partir do próximo Carioca? A Lei do Mandante vai continuar pisando forte. A Globo está tentando fazer uma proposta para que tenha a melhor transmissão do Campeonato Carioca. A gente sempre tem que lembrar que é, como o Arthur está dizendo aí, e a matéria para os canais, para o canal Premier. É, porque o canal aberto é Record. O canal aberto continua sendo a Record, o 2022. E aí, a partir de 2022, é que vai começar a negociação da TV aberta novamente. Desses canais, Premier, como o Arthur também leu na matéria, é um percentual, parece, né, que é um percentual da base de cadastros do Rio de Janeiro, do Premier, e que seria destinado aos clubes para fazer a transmissão e também algum valor financeiro que não foi divulgado, mas que não chega perto do valor, por exemplo, da ação. Cara, é uma negociação muito dura, muito difícil para a TV Globo. A TV Globo, ela se coloca, de certa maneira, como uma parceira para os clubes, principalmente com a relação ao Campeonato Carioca, que todo mundo sabe que é um campeonato, uma competição, na verdade, deficitária para a maioria dos clubes de futebol. Por exemplo, para o Flamengo, ela é uma competição deficitária há alguns anos, e a solução da Globo me parece muito ineficaz ainda, muito difícil. isso é uma negociação, porque os valores, vamos botar aqui, é o seguinte, os valores de uma competição como o Campeonato Carioca são bem mais baixos. A relevância, os espaços publicitários, os números, são muito aquém para que você consiga fazer uma competição com altos valores monetários, vamos dizer assim, é um pouco mais comedido. Para os clubes, por exemplo, ali de segunda e terceira prateleira do Campeonato Carioca, esses valores são bastante importantes para o desenvolvimento do futebol ao longo do ano inteiro, de toda a temporada deles, mas para o Flamengo em si, os números são muito aquém. Cara, eu sinceramente acho que a lei do mandante vai pesar mais forte, aliás, acredito, inclusive, e trago para vocês, não é nenhuma novidade, essa semana tem o lançamento da Flá TV+, da Flá TV+, é essa semana que está marcado, se não me engano, para quarta-feira ou para quinta-feira, o lançamento da Flá TV+, que vai ser o canal de TV do Flamengo com programação 24 horas, se é que eu entendi direito, uma programação especial, jornalística, etc., com o Flamengo, então, se não me engano, os valores vão ser por volta de R$29,90, alguma coisa assim, eu não lembro agora de cabeça, mas tende, eu acho bem possível que o Flamengo tenda muito mais a continuar com a lei do mandante debaixo do braço e querer seguir pelo seu próprio caminho de transmissões, principalmente com relação ao Campeonato Carioca, de negociar diretamente com as marcas, e eu espero realmente que saibam o que estão fazendo, para tentar monetizar melhor essa questão. A notícia que saiu pelo repórter Tiago Fernandes, que se não me falha a memória, é daqui de Belo Horizonte, atleticano, atleticano roxo, se não me falha a memória. Ele postou a notícia dizendo que o Flamengo terá que vender ou comprar o restante de Arrascaeta com a proposta de R$251 milhões. O Rubinê Carioca, de acordo com a informação aqui, terá que negociar o meio campista uruguaio se chegar a uma oferta de R$40 milhões de euros. Ou então, o Flamengo compra o percentual com o valor proporcional. O Flamengo será obrigado a negociar a Jorge Arrascaeta em caso de uma proposta por escrito de R$40 milhões de euros, cerca de R$251 milhões na cotação atual, ou maior do que isso. Se não quiser vender o jogador, os cariocas terão que adquirir o percentual do Defensor Sporting do Uruguai por um valor proporcional. Hoje, o time uruguaio detém os 25% dos direitos econômicos do atleta, como a gente já vive dizendo aqui por causa da renovação, que é exatamente o ponto que o empresário solicita, que o Flamengo compra esses 25%. E a reportagem do Tiago Fernandes teve acesso ao contrato de venda do jogador que informa os detalhes sobre a situação na quarta cláusula deste acordo. De acordo com o documento, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, ou seja, já está em vigor, se surgir uma proposta onerosa por escrito com identificação equivalente ou superior a 40 milhões de euros, o Flamengo está obrigado a comprar a parte do Defensor nas mesmas condições oferecidas ou vender o vínculo federativo completo do atleta. O contratado em 2019, a Rasqueta tem contrato no Ninho até dezembro de 2023. E aí, o Flamengo desembolsou 5 milhões de euros, 25% dos direitos econômicos pertencentes ao Defensor e o valor foi quitado em duas parcelas, sendo a primeira 3 milhões e meio e a segunda 1 milhão e meio. Cara, Perrotinha, tem mais detalhes aqui dessa cláusula por tempo em campo, que é até o momento o entrave da renovação do Arrascaeta, que não cumpriu de fato a proposta de tempo em campo e o Flamengo fica montado nessa cláusula. Afinal de contas, se não cumpriu, não cumpriu. Pode ser um minuto, uma hora, um ano, independentemente o valor está dentro dessa situação. E aí vem essa questão, existe para você um medo de chegar a uma proposta de 40 milhões de euros pelo Arrascaeta, 251 milhões de reais em cada perrota? Ou você acha que a situação do Flamengo está tranquila em relação a isso? Olha, até eu queria usar realmente até o Rodrigo como termômetro para isso. Pela cara dele, eu fico bem mais tranquilo. Porque ele é um conhecedor do futebol europeu e principalmente dessas negociações que ocorrem. E aí eu sempre me recordo de uma coisa também que acho que é um parâmetro bom, até pela idade do Arrascaeta também, a idade que ele está chegando. Talvez esse bonde já tenha passado. O Arrascaeta pode ser, de repente, negociado com um time de uma segunda ou terceira prateleira do futebol europeu. Pode até dizer que sim. Não, é que quando eu vi a manchete da notícia, eu falei, opa, tem problema aí. Quando eu vi 40 milhões, vocês sabem qual é a chance do Arrascaeta receber uma proposta de 40 milhões? Zero. 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 26 anos, né? 26 anos. 27 anos. Nunca teve passagem no futebol europeu. Apenas passagem no futebol brasileiro. além do Uruguai. Na seleção Uruguai, o Arrascaeta agora vem crescendo, tá? Principalmente com a ausência lá do Soares. Até hoje, também não entendi o Oscar Tavares no efetivá-lo como titular. É uma coisa de velho mesmo. Mas só para a gente trazer alguns números, Camavinka, uma das maiores revelações do futebol francês atualmente, contratado pelo Real Madrid. 31 milhões de euros. Vamos um pouquinho, vamos recuar um pouquinho em algumas temporadas. Thiago Alcântara, campeão da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique e camisa 10 da seleção espanhola. Foi contratado junto ao Liverpool por 30 milhões de euros. Paquetá, vamos dar uma viajada aqui no futebol brasileiro. Paquetá é contratado pelo Lyon por 20 milhões de euros. Um jogador que jogou, brilhou no futebol europeu, menos do que o Arrascaeta, e tem a passagem pelo Milan. Vamos para uma coisa mais recente também. Depou 27 anos, titular da seleção argentina e um dos principais nomes da conquista da Copa América. Foi contratado junto ao Atlético de Madrid por 35 milhões de euros. Se a gente começar a começar a esmoçar, a falar uma moção de coisa, a gente não vai chegar nesse valor de 40 milhões de euros. 40 milhões de euros, o único que passou, o mais absurdo, foi o Sancho indo para o Manchester, que foi na casa dos 70, 71, 72 milhões de euros. Mas é um moleque novo, promissor e tudo mais. Então, assim, sobre essa cláusula, super de boa. Ninguém vai pagar 40 milhões. E não adianta o empresário fazer um, como o Berrota disse, o empresário fazer uma artimanha, porque tem que estar assinada a proposta. É uma proposta assinada, não é uma especulação, não é uma... Então, é o seguinte, o empresário vai chegar lá para o Atlético de Madrid e falar assim, pô, faz uma proposta lá, porque eles vão ter que recusar e vão comprar a minha parte. Tá, a partir do momento que o Atlético assinar e o Flamengo falar, sim, eu quero quem se foda o Atlético de Madrid. Está entendendo? Sim. Porque vai ter que pagar 40 milhões, cá entre nós, por um jogador que não vale 40 milhões de euros. Acho que ainda não vale 40 milhões de euros. vale bastante. Eu acho até um dos jogadores mais valorizados do Flamengo. Mas não vale 40 milhões de euros, pelo menos, para o futebol europeu. É indispensável. É... Oi? Indispensável para o Flamengo. Ah, sim, para o Flamengo. É. Para o futebol europeu, vou ser bem sincero, o Arrascaeta podia entrar num time desse aí e a gente vê como vai ser. Acho que não é nenhum absurdo. Mas eu não pagaria, se eu fosse do futebol europeu, eu não pagaria 40 milhões do Arrascaeta. Eu acho o jogador mais certeza na Europa por 40 milhões do que o Arrascaeta. Ontem, eu levantei a tese. É que a f... Estou falando umas teses aqui, depois vai para o Twitch, ninguém me lembra de mim, mas... Eu estou aqui. É... Eu levantei a tese de que o Andréas Pereira é um sacana. Tá? Eu não acompanhei tanto o que eu estou falando para você, eu só acompanhei o Andréas Pereira no Valência. No Valência, ele era meia na função do Everton Ribeiro. O Andréas Pereira, numa declaração, eu vi a... A... Você já viu, Perrotinha? O vídeo dele com o Bolívia? O Bolívia é o parceiro, né? Eu já vi o rosto do Bolívia e eu tirei foto com ele. Se alguém quiser, é só falar. Mas, só voltando aqui, a declaração dele para o Andréas, ele é bem claro. Na Europa, eu fico... Por um lado, eu fico feliz porque eu jogo, mas, por outro lado, eu fico triste porque não me colocam na minha posição. E qual é a sua posição? Não sei fazer a voz do Bolívia. Não sei. E ele fala... Eu falei assim, cara, pensei que a tua voz era essa. Eu falei para ele, ele... Tu acha que eu sou... Não pode falar. Tu acha que eu sou algum maluco com essa voz? Eu não vou comer ninguém com essa voz. Mas... É... Eu queria de novo. Eu queria de novo. Não, não. Eu não sei imitar, cara. Se você ficou zoando, eu não sei imitar. Estou zoando. Mas... Ele fala o seguinte, eu sou um camisa 10. Eu gosto de dar passe para gol. Eu gosto de fazer gol. Eu gosto de estar próximo do gol. Muito claro. Essa entrevista, ela ainda, se eu não me engano, ela ainda é na pandemia. Essa entrevista é na pandemia. Isso. Mano, como é que o cara vai... O cara... Óbvio que eu, no lugar do André, eu já falei a minha história aqui. Você pode acreditar ou não. Eu joguei no Botafogo quando eu tinha 12 anos. Hoje eu estou com 30 e brau, gente. Pelo amor de Deus. Eu era amado e tal. Então, assim... É... Eu era da... Eu fazia escolinha no Botafogo aqui em... Marechal Hermes. Depois ele virou goleiro de handball. Não, handball é intersala, bobeirinha, cara. E aí era numa época que era... Era a cabeça... Você era a cabeça de área e tinha meia direita, meia esquerda, atacante e centroavante. Era isso. Não tinha esquema tático. Ninguém nunca ensinou nenhuma de esquema tático. Era isso. Tá ligado? E aí eu fazia escolinha como meia direita. Meia direita, meia direita, meia direita. Jogava igual maluco. Eu fiz dois testes e me reprovaram como meia direita. Era muita gente de meia direita. Era papo de uns 40 moleques de meia direita. Aí um dia eu falei, putz, mano, tem que passar nessa... E via muita gente passando e tal. Falei, qual é a vaga? Cheguei, chamei o cara. Falei, qual é a vaga aí que tem menos jogadores, moleques, pra vaga? Ele falou, pô, lateral esquerda, a gente só tá com dois, mano. Só tá com dois. Um moleque é bem fraquinho. Falei, opa, eu sou lateral esquerda. É aí que eu vou. Exato. Entendeu? Então, assim, e passei. Não, tem até hoje na memória os lances, mas assim, passei. Passei, fiquei seis meses, mais ou menos. Mas só voltando. O Andréas, ele quer uma oportunidade de jogar a Copa do Mundo. O Andréas quer uma minutagem e quer alguma coisa aqui no Flamengo. Meu irmão, cá entre nós, ele foi malandro e essa malandragem dele pode custar caro pro Flamengo. E pra ele? E aí é que eu fico da vida com a Copa do Renato Gaúcho. Eu conversei com o jogador e o jogador falou que gosta de jogar de segundo volante. Então, pra mim, eu não gosto de improvisação. Eu vou botar ele na posição. Ô, filha da... Você pode até colocar, tentar inicialmente colocar ele, colocá-lo, na função que ele apalavrou com você. Beleza. Mas, meu irmão, você é treinador de futebol. Você tem que enxergar o jogo. O moleque, o moleque consegue, o moleque tem um bom drible, o moleque carrega bem a bola, tem um controle de bola muito bom. Vou dizer pra você que o controle de bola do Andréas é um dos melhores do elenco. O que é controle de bola? O cara corre com a bola dominada. Isso o Messi faz incrivelmente e tal. Ele domina, a bola gruda nele. O Leandro Kaka também fazia isso muito bem. Ele tem um controle de bola... O drible curto dele é muito bom. O drible curto. Tem um jogo dele, tem um gol dele com a seleção sub alguma coisa, que ele dribla a bola grudada no pé. Meu irmão, isso são atributos de quê? Isso é atributo de meia. No máximo, você pode botar ele até numa ponta. Isso é atributo de um meio campo. O Flamengo tem cerca de 20 mil ingressos vendidos para o duelo de quarta-feira pela Libertadores América. O clube se prepara para o maior público contra o Barcelona de Guayaquil e mantém a operação de jogo intacta para ter êxito de novo com a torcida nos estádios. Ricardo Perrota, como é que você viu essa notícia? Vou fazer uma pergunta lá, coletivo de imprensa, Flá TV, pós-jogo. Mas como é que você viu essa informação de que, particularmente, me pegou de surpresa, que foi a galera comprando ingresso e tendo aí, provavelmente, o Maracanã cheio dentro da medida para o jogo de quarta-feira? É óbvio que é uma notícia muito boa, mas te surpreende por conta dos últimos jogos com torcida que a procura não foi tão intensa? Vamos lá. Não me surpreende pela importância do jogo, pela fase, obviamente, e, obviamente, também pelo seguinte, cara, a torcida por si só, ela acompanhou também desde que começou a ter público nos jogos do Flamengo, como foi a questão do protocolo, a redução dos valores do convênio do Flamengo para se fazer o exame, né? Isso tudo vai diferenciando, porque, assim, a gente tem lá no primeiro jogo, se não me engano, em Brasília, o cara para fazer exame era mais de 100 pau, mais o ingresso que era uns 100 reais, mas, você sabe, né, que você não vai só, vai lá, vai gastar mais uma grana no estádio, ou seja, uma brincadeira por baixo, por baixo, para quem era do Rio, por exemplo, para ir para um jogo em Brasília, com esses valores, cara, o gasto era de mil reais, aí era a Flamengo, VIP, né, de torcedor, aí você tem, quem era de Brasília, tudo bem, vai gastar uns 300, é um ticket alto, né, você vem para o Rio, e os exames, se não me engano, estavam em torno de 89 reais, 79 reais, vocês me corrijam se eu estiver errado com relação aos valores, porque houve valores diversos com relação aos exames, o ingresso estava por volta também de aproximadamente 100 reais, e daí por diante você também tem um ticket ali para quem é do Rio de Janeiro de aproximadamente 180, 200 reais, se não me engano agora, os valores dos, 80, obrigado aí Luiz Fernando, os valores dos exames parece que reduziu mais um pouco ainda, os protocolos estão sendo seguidos, para demonstrar, sim, claro, teve algumas aglomerações, teve gente que tirou a máscara, parece que também teve gente que foi expulsa do estádio porque tirou a máscara, existem inúmeros casos de que isso realmente ocorreu, tá, então assim, as pessoas começam a olhar e principalmente, não, não o que? Não, tive treminique, desculpa, bateu um vento aqui, então assim, as pessoas começam a olhar e ver que assim, de repente, de repente, eu não estou aqui, eu não sou o dono da verdade, eu não sou cientista, eu não sou médico, eu não sou autoridade sanitária, eu não sou governante, eu não sou político, mas vamos lá, me parece que as pessoas começam a criar uma certa confiança no que o Flamengo está fazendo com relação aos protocolos e com relação aos estádios, vamos ver se vai dar certo, porque agora já, mas gente, já tem 20 mil, o jogo passado são 6 mil e poucas e tinha pequenas aglomerações sim, teve aglomeração, será que com 20 mil não vai ter? Provavelmente vai ter, será que os protocolos, vamos conseguir seguir os protocolos? É uma boa pergunta, entendeu? Então assim, tem uma série, é aquele negócio do, vamos caminhando e vamos vendo como é que vai ser, e vamos vendo se vai dar certo ou não, não dando certo, talvez precise regredir, precise olhar e falar assim, não, não dá para 20 mil, vai dar só para 10 mil, e 10 mil segura a operação para o Flamengo em termos de valor? Não sei, é necessitário? Não, é a pergunta que tem que ser feita, mas assim, aos poucos me parece que o futebol, e eu gostei da explanação do Renato Gaúcho no jogo do Flamengo e Grêmio, em que ele fala sobre isso, em que muita gente pega, acaba atraindo o holofote, acaba atraindo o microfone para falar do futebol e para se aproveitar do futebol, politicamente principalmente, enquanto a vida está seguindo, cara, porque a verdade é essa, todos os outros eventos sociais estão ocorrendo, falei isso aqui semana passada, já está tendo show em São Paulo, já está tendo... o pose do MC Pose lá no Rio de Janeiro, como é que foi? Exato, tem o show no Rio, bar e restaurante estão abertos, e ó, beleza, teatro e cinema estão abertos também, então, peraí, o que aconteceu com o futebol? Porque o futebol tem uma grande aglomeração de pessoas, beleza, tá bom, o show não, o teatro não, o cinema também não, ah, em outra proporção, verdade, mas também não deixa de ser, e como é que está seguindo os protocolos? É isso, cara, é como adaptar, será que não dá para adaptar? Será que não dá para ser rígido e tentar adaptar para fazer que o futebol consiga voltar com o mínimo de público, mas com responsabilidade, porque se não houver responsabilidade, proíbe, fala, ô, vocês não, não dá, vocês não conseguem, e aí volta, só vai, então só vai ser cinco mil pessoas, com cinco mil eu consigo controlar, com vinte mil eu não consigo, pois é, pode ser que aconteça, mas a impressão que eu tenho é, óbvio, como torcedor do Flamengo e com os números do jeito que estão e com as coisas da maneira que estão, me parece que há um retorno e, cara, eu acho que vai dar mais de vinte e cinco mil, viu, eu estou achando que vai chegar ali perto dos trinta. O Lucas, aqui no nosso chat, já falou que está com vinte e nove, né, e a capacidade máxima, se eu não me engano, é de trinta e cinco mil, mais ou menos, se eu não me engano, é de quarenta, tá, é a metade já, isso. Ó, deixa eu procurar se tem informação aqui, cerca de mil ingressos foram vendidos para o duelo entre Flamengo e Barcelona, pá, 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 a carga total é de trinta e cinco mil e quarenta e cinco ingressos, aproximadamente cinquenta por cento da capacidade do Maracanã, incluindo cortesias e gratuidades. Foram colocados à venda cerca de vinte e nove mil ingressos ao todo, ou seja, de trinta e cinco mil e quarenta e cinco, vinte e nove foram vendidos, vendidos não, colocados à venda e o restante vai ser de gratuidades, né, então, realmente, a carga total aí da partida, aparentemente, de acordo com a matéria do GE, trinta e cinco mil ponto zero quarenta e cinco. Os ingressos do setor norte se esgotaram muito rápido, ainda no final de semana, né, obviamente, a venda de ingressos continua exclusivamente online, o Makarov até escreveu o seguinte, consegui comprar os ingressos e tinha ingressos custando mais de novecentos reais, uma sacanagem com o time do povo num jogo tão grande como esse. Quarta-feira tem Flamengo e Barcelona de Guayaquil pela Libertadores da América, né, a gente tá na expectativa aí de ver o Maracanã com os ingressos esgotados, Flamengo precisa desse reforço fora de campo, afinal de contas, possui dois desfalques dentro de campo, Ricardo Perrota, o Flamengo não conta com De Arrascaeta e não conta com Felipe Luiz que seguem seus respectivos trabalhos e não enfrentarão o Barcelona de Guayaquil, o Flamengo prepara os dois jogadores para o jogo de volta no retorno da Libertadores lá no Equador, o Flamengo enfrenta o Barcelona na quarta-feira às 21h30 na hora de Brasília, ou seja, 8h30 começa o nosso pré-jogo e assim que acaba a partida tem o pós-jogo e a partida de volta acontece no dia 29 de setembro, daqui a nove dias, lá em Guayaquil, no Equador. Um reforço, Perrotinha, para o jogo de quarta-feira e aí eu quero saber a sua opinião. Se chega a ser um reforço de fato, né, Diego Ribas tá confirmado aí para o jogo de quarta-feira. O que você prevê com o reforço de Diego Ribas de volta ao elenco do Flamengo em relação ao time titular e como é que você avalia, né, esse desfalque que o Flamengo tem de Terrascaíta e Felipe Luiz para a quarta-feira? Os desfalques me preocupam mais do que propriamente a questão do retorno do Diego Ribas. A grande verdade é essa. Não ter a Rascaíta para uma partida decisiva da Libertadores de semifinal é daquelas notícias que você fala assim, porra, nego, né, porque tem tudo para... não é uma boa notícia. O Flamengo padece muito de criatividade quando não tem o Arrascaíta em campo. Outra notícia ruim é que, obviamente, o Felipe Luiz, porque o René não está em boa fase. Não dá, irmão. Não está jogando bem. Então, você tem um lateral esquerdo hoje ruim e você tem um meio de campo um pouco criativo, principalmente porque o Renato, por exemplo, se o técnico do Barcelona olha o jogo do Grêmio de ontem, ele já tem um norte do que fazer contra o Flamengo, que é um time fechadinho, dificultando, picotando o jogo o tempo inteiro, embora os árbitros da Comebol sejam bastante diferentes em termos de comportamento com relação aos árbitros brasileiros, né, então tem muito árbitro sul-americano que não dá as faltas que os brasileiros dão, mas mesmo assim dá para o Barcelona picotar o jogo numa boa, vai para cima desse meio de campo e tenta bloquear esse meio de campo que já é pouco criativo sem arrascaeta, né, para virar um deserto, e aí a gente vai ter um técnico também, como o Renato Gaúcho, que não sabe reagir a isso. então, me preocupa, me preocupa para essa primeira partida, mesmo tendo, quem sabe, o Diego Rivas de volta. Ah, tem o Andrés Pereira, ah, tem uma série de alternativas, cara, mas o Flamengo padece nesse exato momento de criatividade. Muito foi falado hoje, o Pacto da Imprensa, não só por conta da péssima coletiva do Renato Gaúcho, e eu achei muito legal porque muito do que o Rodrigo e o Marcão falaram ontem foi repercutido uma torta direito pela imprensa hoje, me deixou muito feliz, porque foi um show que eles deram ontem mesmo, e foi para quem assistiu o pós-jogo ontem, foi realmente um deleite para quem pôde assistir, porque os dois deram um show. Mas uma coisa que me chama a atenção, foi muito falado hoje, é não só essa questão do Renato não saber reagir, mas principalmente entender que o Flamengo numa fase tão, 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 não é complicada, numa fase decisiva, esteja realmente num momento delicado. Isso é uma coisa que surpreende muito o Flamengo nesse exato momento, com o elenco que tem. E é engraçado, você vai falar, caramba, é uma peça? É, mas é a peça principal, parece que é a engrenagem que faz tudo acontecer no Flamengo. Então, estou preocupado, acho que ter o Diego Ribas de volta é uma boa notícia, mas o destaque, sem dúvida alguma, é não ter a Rascaeta e Felipe Luiz, sem dúvida. Bigode, Diego Ribas volta sendo titular do Flamengo ou não? Acho que vai voltar a ser titular do Flamengo, sim. Independente de qual que é o Flamengo. É, eu acho, acho sim. Na quarta-feira ele entra de titular? Eu acho, eu acho. Pô, o cara ficou fora o Diego. Não, não é minha preferência não, eu acho que ali pra mim tá bem claro. Agora eu tô me cagando de medo. Não, tá bem claro pra mim que é Arão e Thiago Maia do clube de volante. Mas eu vou ser bem sincero, acho que pra esse jogo do Maracanã ele vai encaixar. Até porque o Diego já vinha treinando, tá? O Diego já tava treinando há um tempo. Se eu não me engano, o Diego já tava treinando há um tempo. O Diego nunca começou a treinar ontem ou anteontem, não. O Diego já tava à disposição do elenco e só não tava podendo ainda atuar, né, gente? Tava no processo aqui de processos anteriores de entrar em campo. Então, assim, eu acho que o Diego vai entrar como titular ao lado do Arão e aí o André vai pro banco de reservas o Bruno Henrique deve voltar na ponta esquerda e aí forma e aí aquele problema, né? Eu acredito que ele vai manter o Vitinho. Eu tô tentando ver pela coerência do Renato até aqui, tá? E aí eu não faria isso. Eu não faria isso. Mas, assim, eu acho que ele vai manter o Vitinho, vai barrar o Michael. Tu meteria o Andréas no lugar da Rascaeta? Eu tentaria sim. Não tem como não pensar diferente disso, cara. Eu tentaria. É algum absurdo, é uma pergunta, tá, gente? Não me xinga. É algum absurdo pensar que o segundo volante poderia ser o Thiago Maia e o Diego ou o Andréas na posição do gol. O Diego não consegue fazer mais e tal. É, eu também acho que... Até hoje não é feito. O Diego não é bom porque ele chegou a Rascaeta. Sem dúvida. E assim, vou ser bem sincero. Mas é um absurdo. O Renato Gaúcho deixou bem claro. Ele ficou meio... Porque, ah, não, vou botar três volantes e não vai reclamar que eu tô com três volantes. Não, isso não existe, cara. O Renato viajou. E, aliás, hoje ele foi muito criticado. E isso o Marcão falou ontem e você também. O cara que fala de jogar três volantes é um absurdo e não entende mais o futebol. É, não entende. Depende do volante. Até porque o Andréas Pereira não é volante. Mas ele deixou claro, pelo menos eu lembro dessa parte. Ele deixou claro que se ele optar o Arão, Andréas e Thiago Maia, é o Thiago Maia que é avançado. O Andréas Pereira continua na função dele. Você viu isso? É, você viu isso. É o Thiago Maia que é avançado e o Andréas fica mais recuado. É transformar o fácil em difícil de uma maneira inacreditável. E ele tava fazendo simples, né? Exato, cara. Parece que conquistou o elenco. Tipo assim, pô, agora eu já botei todo mundo, todo mundo já jogou, todo mundo já viu que eu tô em casa, todo mundo me respeita, agora eu vou fazer o que eu quero. O cara vai lá e caga. Porra, cara, não é René, é o Ramon, não é Isla, é Mateuzinho. Ah, o Arrasqueta tá fora? Andres Pereira, Vitinho, não é pra ser titulado desse time, cara. Não é pra ser titulado desse time. Na minha opinião, ontem o Renato errou a escalação, errou as cinco alterações durante o jogo, pra mim assim, tá 100% na conta dele. E assim, Arthur, tô sendo bem sincero, o meu time, o meu time com todos esses desfaltos, Diego Alves, Mateuzinho... Vamos falar junto? Vamos falar junto pra ver como é que tá fácil? Só a dupla de zaga, só a dupla de zaga que é uma incógnita que a gente não sabe se o Davi Luiz vai aparecer de titular. Eu acho que vai, mano. Eu acho que vai. É. Eu não botaria, pra mim é Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Rodrigo Caio e Gustavo Henrique? Então vamos lá, time titulado. A nossa, né? A nossa, a nossa. A nossa. Vamos lá, time titulado. Rodrigo Caio... Diego Alves. Mateuzinho. Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Ramon. Meio de campo. Arão. Arão. Thiago Maia e Andréas. Andréas Pereira. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Bruno Henrique e Gabigol. É fácil. É o que eu tô te falando. Esse seria o meu time. Esse seria o meu time. Mas o time do Renato pela coerência até agora, tá? Pelo que vem acontecendo, ele vai manter o Isla e o René nas laterais. Ele vai... Eu temo que ele mantenha o Léo Pereira na zaga ao lado do Rodrigo Caio. Ele vai colocar o Arão e aí que negócio, Perrota? Pode ser o Andréas ou pode ser o Diego jogando ao lado do Arão, tá? E aí na frente, Vitinho, Everton Ribeiro com o Henrique e o Gabigol. Esse eu acho que vai ser o time que ele vai mandar na cama, pelo menos, que ele mostrou até aqui. Eu não... Assim, eu levantei essa hipótese. Eu fiz uma live só eu e o Marcão. Eu levantei essa hipótese. E como é que ele conserta isso no segundo tempo? Aí ele tira tudo ao mesmo tempo. Aí ele vai ter que tirar o Léo no segundo tempo. O treinador brasileiro, ele não faz a substituição clara, Perrota. Então, por exemplo, vamos supor, ele quer botar o Pedro. Aí o que você pensa? Ele vai botar o Pedro e vai tirar o Gabigol. Aí o que ele faz? Ele pega o Pedro e tira, sei lá, o Arão. Aí depois ele tira o Gabigol e quem que é o reservador do Arão? Sei lá, João Gomes. Por que ele não faz direto a troca? Parece que, tipo assim, eu não posso tirar direto para a torcida não achar que eu estou trocando seis por meia dúzia. Sendo que, às vezes, não é. Então, assim, parece que dá uma volta no negócio e aí nessa volta ele se perde. Foi o que aconteceu ontem. Na hora que ele não entende que o time do Grêmio está todo recuado, onde é que ele esperava ter velocidade deixando o Michael e o Bruno Henrique nas pontas e bota o Kennedy junto? Não tinha espaço para ter velocidade, entendeu? Então, assim, particularmente, na minha opinião, e aí, claro, cada um tem a sua, mas na minha opinião ele errou absolutamente tudo, da escalação às cinco alterações. Cinco alterações e para mim foram as cinco erradas. As cinco erradas e o do Thiago Maia foi o tempo, né? O tempo. Ali na substituição do Thiago Maia era uma substituição de desespero. Não era para você tirar o... É, não era para você tirar o Andréas Pereira e botar o Thiago Maia. Para mim ali era uma substituição de desespero. Bota o Lázaro. Bota o Lázaro e ali aquele negócio. Tomou o segundo. Entendeu? Matou o campo todo. Depois que você viu que você matou o meio campo, reconstrói o meio campo, filho. Ele chegou o meio campo todo. Ele chegou o meio campo, Johnny. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto